Oi, você está no inconstante. Pode me chamar de Dom. No dia 14 o Celbit mudou as fotos de perfil das redes sociais e deixou uma live de 72 horas no ar sem dar explicações. Foi montado todo um enigma para ser desvendado pelo público. O timer terminava no sábado, às 18 horas, e todo mundo acreditava que seria o primeiro episódio da nova campanha. Porém, todos nós tivemos uma surpresa. Na realidade, no dia 17 foi lançado um teaser de Desconjuração, a terceira temporada do RPG. E agora, venho falar com vocês sobre revelações e alguns questionamentos que foram trazidos. Preparados? Pois bem. Vamos lá. O mundo está mais caótico do que nunca. A membrana está completamente abalada. Será que separar os conceitos de normal e paranormal ainda faz algum sentido? Eles parecem andar lado a lado agora, pois as criaturas que habitam o outro lado conseguem alcançar esse mundo mais facilmente. Os exoterroristas não existem mais, mas acredite, isso não é motivo para a comemoração. Suas ações não são mais restritas a um círculo fechado de ouvintes. Agora, seus estudos de uma realidade espiritual mais profunda são praticamente feitos à luz do dia. Eles se tornaram ocultistas. Para combatê-los, a Horda Veritatis precisou se renovar também. Seu nome antigo era devido ao fato de eles manipularem informações. Eles precisavam esconder a verdade do que há lá fora para preservar a sanidade das pessoas. Mas o jogo mudou. Com o cenário atual, sua nova prioridade é garantir que a realidade fique salva. Seus membros passaram a dar magia e assim se tornaram a Horda Realitas. Por conta do papel que o César encontrou em Santo Berço, acreditávamos que a série teria 5 ou 6 temporadas em total. Pois nele, havia um símbolo grande e outros 5 menores que o cercavam. Sendo que dois deles eram o mapa do bunker de A Ordem Paranormal e a hipnose espiral de O Segredo na Floresta. Então os outros poderiam ser referentes às próximas campanhas. Porém, no teaser são mostrados todos os símbolos. Dessa forma, Desconjuração pode ser a última temporada do RPG. O nível de ameaça que parece estar por vir. O tamanho do elenco. Tudo parece indicar a maior campanha do RPG até aqui. Não vejo como o Celbit conseguiria superar isso no futuro. O único motivo que me faz hesitar em afirmar isso é o fato do próprio Celbit não ter dito. Já que seria um grande desperdício não usar esse marketing para divulgar a série. Teremos mais jogadores do que o esperado. Além dos novos personagens do Rakim e do El Joga. O grupo principal contará com o reforço da streamer Kalera e a atriz. Beatriz Parisioto, vulgo Tris Paris. Com tantos problemas nas costas. É bom que o grupo cresça. Pois eles vão precisar de toda ajuda possível. O pessoal estava se perguntando como que vai caber tanta gente na tela. Eu estive pensando que talvez nós iremos ver apenas as imagens do RPG. As artes dos cenários e dos personagens. Enquanto escutamos a narração do mestre. A interação entre os players e a trilha sonora. Possivelmente vai ser isso que eu acabei de falar. Mas alternadamente e em momentos específicos. Os rostos dos jogadores apareçam. O Celtic fez um comentário que deu a entender. Que por serem vários personagens. Eles não vão agir todos juntos. Isso me fez considerar que talvez existam duas equipes principais nessa temporada. São oito players. O que daria dois quartetos. Um deles seria a já conhecida equipe E. Composta pela Liz, Joey, Cesar e Arthur. O outro seria um novo time. Formado pelos personagens do Rakim, do Luis, da Kalera e da Tris. Pode ser então que nós acompanhemos elas separadamente. E ao passo que a história progride. Seus caminhos comecem a se cruzar. Houve também o anúncio de uma campanha de financiamento coletivo. Que custeará um game que se passará no universo de A Ordem Paranormal. Em O Enigma do Medo, nós acompanharemos Mia. Uma investigadora paranormal que junto de seu fiel companheiro, Lupe. Está em uma missão muito importante. Encontrar seu pai. O Senhor Veríssimo. Líder da Horda Realitas. No trailer, o Celtic cita o nome Ordem da Realidade. Indicando que a organização já deixou o título de Ordem da Verdade para trás. Isso é um possível indício de que a história do jogo acontecerá simultaneamente a do RPG. Ou pelo menos em um período de tempo próximo. Aparentemente, a temporada vai começar e o Senhor Veríssimo já vai ter desaparecido. Ou ele vai subir no decorrer dos episódios. A Mia vai se encontrar com os personagens em algum momento. E vai atrás do pai. Para assim fazer uma conexão com o game. Mesmo que ele ainda demore a sair. Eu acredito que essa ligação seja importante. Porque um dos cinco símbolos aparece no jogo. Isso me faz acreditar que enquanto ambas as equipes do RPG. lidarão com dois dos símbolos. Mia e Lupe terão que se virar para resolver o problema causado pelo terceiro. E com a resolução de todos os símbolos. A grande ameaça terá se resolvido. Ou não. Chegamos ao fim. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.